Bom dia pessoal, caminhoneta do Fabrício, né? Pois é pessoal, caminhoneta do Fabrício aí Deu trabalho, muito trabalho, caminhoneta do Fabrício A gente acabou comprando um módulo pra ser mais rápido e demos com os burros na água, né? Que nem diz outro, né? Até foi ideia do Fabrício, né? Ah, vou lá e pego o módulo lá e deu pra bola, não perde tempo A ideia minha era consertar o módulo dele, tentar achar o defeito, né? E a gente acabou não achando o defeito É isso que eu quero explicar pra vocês aqui A luta que nós tivemos aí com a caminhoneta do Fabrício O que que aconteceu? Tá pessoal, a caminhoneta tá pronta aqui A gente vai entregar a caminhoneta Isso já passaram acho que três meses a caminhoneta aqui, né? Claro que no começo ali os problemas que ela tinha Que a gente resolveu o problema Vocês acompanharam aí de correia, alternador Aquele monte de coisa ali que a gente foi recuperando, né? E daí ficou aquela falha Aquela falta de potência que vinha Acabou quebrando a turbina Virgem, nossa Não dá nem pra pensar o que passei nessa caminhoneta Mas a parte boa é que a gente resolveu, né? E o que que eu queria dizer mais aqui da caminhoneta O cliente passou ali Abanando E a gente fez o teste aqui Quando eu troquei o módulo a caminhoneta ficou boa A gente tem um módulo de teste aqui na oficina A caminhoneta ficou boa Bota o módulo dele, ficava ruim Bota o meu módulo, ficava top A gente, a gente julga o que fazendo isso? O que que você julgaria? O que que você aí do outro lado julgaria? Pega o módulo meu, bota, fica boa a caminhoneta Mas boa, pensa uma caminhoneta boa E aí você, você bota o módulo que é dela mesmo Ficava ruim a caminhoneta E aparecia o problema Mandei o módulo lá pra conserto Ele não achou nada no módulo E daí vinha pra cá Mandei de novo o módulo Isso aí foi várias vezes Não achou nada Mandei os dois módulos O meu e o dele Pra ele tentar medir tudo certo A gente fez as medidas aqui de todos os parâmetros Tudo certo Mas trocava o módulo É módulo Aí ele sugeriu ele comprar o módulo, né? Pra ser mais rápido Luciano, por que que não vendeu com o teu módulo? O módulo não é meu, tá pessoal? Eu chamo o meu módulo Mas o módulo é do Pedro lá Que faz o... Que ele faz os consertos de módulo Pra mim Entendeu? E aí... E aí eu não vou botar uma coisa Não vou vender uma coisa que não é minha, né? Isso jamais, né? Deus o livre, né? E a gente começou... E eu conversei com o Pedro E o Pedro é um cara O que faz lá o conserto É um cara certo É um cara que pensa Que nem eu penso Vai que eu boto o módulo E o problema acontece no outro módulo Então a gente tem que descobrir o problema Não adianta querer tapear E pegar o dinheiro E tudo certo Não, isso vai... Ia dar problema Como pode dar problema ainda, tá? Mas a caminhoneta ficou boa Com o módulo Bom, eu tô cortando um pouco o tal Tá... Daí o Fabrício foi lá Pra mim não... Não cortar o raciocínio aqui O Fabrício foi lá e comprou o módulo Pra ser mais rápido Né? A gente codificou o módulo Botou no lugar Mesma coisa Mesma coisa Aí o Tico e o Teco aqui Deu um nó, né? Botava o meu módulo Funcionava Pegava o módulo dele Não funcionava O módulo que ele comprou Não funcionava Eu digo Mas que coisa O que que vamos fazer? Então vamos usar outro módulo Eu peguei o módulo dessa caminhoneta aqui Codifiquemos Botemos lá Mesma coisa Mesmo defeito Eu digo Ué Peguemos o módulo dessa aqui Botemos lá Mesma coisa Eu digo Tá, e agora? Só o módulo da casa que funciona? Só o meu módulo que funciona? Tem boi na estrada Aí fizemos diferente Peguemos o módulo dela aqui E coloquemos nessa aqui Essa aqui estava funcionando ainda Agora foi aberto Essa caminhoneta aqui É outra história Depois vocês vão saber A história dessa aqui Está sendo gravada Caminhoneta que veio De muito longe Essa aqui E o que que fizemos? Botemos o módulo Dessa aqui Nessas outras caminhonetas Funcionava 100% Problema não é módulo Mas por que que o meu módulo Funcionava bem Nessa aqui? Tá, pessoal? Aí vem aquele negócio, né? A gente tem que Quebrar a cabeça mesmo A gente deu Eu fui com essa caminhoneta Aqui lá no Pedro Lá E o Pedro Deu pressãozinha Nos Mais ou menos isso aí Tinha uns pinos Que não tinha pressão A gente julga Que o meu módulo Tem uns pinos Um pouquinho mais grosso Tá? E dava E ali fazia contato E os E os outros módulos Não fazia contato Troço Pra quebrar a cabeça do cara A gente julga Que é isso aí A caminhoneta ficou boa Eu fui A igrejinha De novo Voltei Tá? Só pra vocês ter Ter noção Marimbondo aqui Só pra vocês ter noção Daí eu já fui A Taquara Mais uma vez Com ela Pra testar A gente rodou Aqui Boa a caminhoneta Não apresentou Mais o problema E o problema Saia aqui O que que era O problema da caminhoneta Saia aquela caminhoneta Morta Mesma coisa Se você for lá E desligar a turbina Não tinha turbina A caminhoneta Tá? E com o meu módulo Entrava Entrava em Função O módulo O módulo Entrava em função Funcionava perfeito A turbina Tu botava o reloginho Da turbina Enche a turbina E com os outros Módulos Que a gente testou E ficava meio Entrava a turbina Mas não entrava Entendeu? Não era a mesma coisa E agora Não precisa nem botar relógio Só tu andar com ela Ficou perfeita a caminhoneta Beleza? Era isso que eu queria Passar pra vocês Eu parei de gravar A sequência De vídeo dela Porque não tinha como gravar Tá pessoal? É só de baixo de painel Mexendo em fio Testa isso Testa aquilo Vira Vira uma chafurda Na cabeça do cara E que nem eu falei pra vocês Foi resolvido o problema A caminhoneta não tem mais problema Com o módulo Ficou daí pra ele O módulo que ele comprou Mas se ele quiser trocar o módulo Também não quer dizer Todos os dois módulos São bons São tão bons Que eu vou Porque eu acho injusto Eu fazer um diagnóstico E fiz errado o diagnóstico Tá pessoal? É culpa minha? Cara Qualquer um Até eu falei com o outro rapaz Que faz os módulos Pra mim de carro a gasolina Que é o Luizinho Até nesse meio tempo Que eu tava mexendo nessa caminhoneta Eu tive que levar o módulo De um carro De um ABS Lá pra ele Porque Aquela velha história de bateria O cara fica sem bateria Faz qualquer coisa Pra o carro funcionar Acabou corrompendo os arquivos De um carro Até tinha que ter feito O vídeo desse carro Mas Sinceramente Não deu tempo de fazer Tá? Corrompeu os arquivos Do ABS De um Kicks Tá? E eu levei pro Luizinho Que é o Luizinho Outro rapaz Que faz os módulos Pra mim de carro a gasolina Ele colocou os arquivos Deu certo Funcionou beleza Mas tive falando com ele Sobre isso aqui Eu perguntei Cara Se tu pegasse um módulo Bota no carro Fica bom E o dele E tu bota Fica ruim Qual é a conclusão Que tu ia tirar Um módulo Né? Mas só que não era Tá? Então Pra não ficar um Pra não ficar ruim Pra as duas partes Eu vou ficar com o módulo Que ele comprou Tá? Eu uso o módulo aqui Tá? Posso usar Até em outra caminhoneta O módulo Sem problema nenhum Posso vender esse módulo Posso fazer na troca Né? Pega um E pega o outro Sempre na troca Manda o Pedro Consertar Faz o outro Porque geralmente É... Geralmente É... Sei lá É... É arquivo corrompido Esses módulos não incomodam Cara Só incomoda Essa parte de corromper Arquivo É a coisa que mais incomoda Nessas caminhonetas E a do Fabrício Não tava corrompido Não tinha problema Corrompido Só tinha esse problema Que ele levou pra lá Pra ele mexer no módulo Ele fez O que tinha que fazer no módulo Mas não achou nada pra fazer Esse é o detalhe E dá mais trabalho Do que tu consertar Porque tu tá procurando Uma coisa que não Não tinha, né? Bem dizer Mas a gente vai saber Disso aí, né? Então ficou assim, ó Ficou com o módulo Que ele comprou E o da caminhoneta dele De repente eu vou ficar Com ele É o mesmo módulo Não tem diferença nenhuma Essa caminhoneta Tá ligada aqui É a do lado, tá? Não é a dele Eu só botei ela aqui pra dentro Pra gente gravar aqui O restinho dela Ficou perfeita a caminhoneta Graças a Deus, tá? Demorou? Demorou Isso aí o Fabrício Não tô fazendo o vídeo aqui pra O Fabrício foi um cara dos Mais legal do mundo Entendeu tudo Tudo que aconteceu na caminhoneta Ele entendeu O negócio da turbina que quebrou Eu já tinha falado em vídeo Não tinha falado pessoalmente com ele Porque ele é de longe A gente se comunica com o telefone E acabei não me lembrando De falar pra ele Porque é uma coisa Que teria que ter falado pra ele Ó, vou parar Não vou forçar a caminhoneta Porque a turbina tá Tá arrebentando Coisa assim Só que a turbina tava enchendo Normal Só que eu tive que testar a turbina Visualmente, né? E eu vi que ela tava Com muita folga Folga lá assim, né? Transversal assim E horizontal Assim, muita folga A turbina E até comentei No vídeo que tava gravando Que já entrou esse vídeo A caminhoneta tava pronta Por isso que eu larguei os vídeos Só que quando eu fui testar a caminhoneta No final que a gente consertou o modo Deu na trave, né? Como é que eu vou entregar uma caminhoneta assim? Não tem como E a caminhoneta veio Por causa da falta de potência E daí ele queria fazer Essa parte de potência E resolver os outros problemas Que ela tinha Fazer tudo numa tacada só E na oficina, né? E a gente fez, né? Tem o problema do alternador também Mas a turbina Eu tinha gravado isso aí E ele tinha visto E eu comentei com ele Eu disse pra ele Eu não me lembro se eu cometei Ou se eu gravei E não tô lembrado mais Dizendo ele Não, eu vi no vídeo Tu falou Já Já tinha assistido o vídeo E daí a turbina Faz esse papelão aí De quebrar Porque o que que a gente O que que tava acontecendo Eu não tava andando Com a caminhoneta Devagarzinho Cuidando da caminhoneta Não, eu tenho que dar no bucho Pra encher a turbina Tem que fazer isso Tem que fazer ela encher a turbina E mostrar a potência Se ela não fazia isso aí A gente também não ficava Andando que tem um louco Só fazia encher a turbina E ela não enchia Voltava pra casa Fazia um monte de teste Fazia um monte de tentativas, né? Ia pra estrada de novo Pra ver se tinha resolvido Botava o meu módulo Geralmente eu saia Quando eu ia Eu testava o módulo original Da caminhoneta, né? E depois voltava com o meu módulo Pra ver a diferença E assim E assim sucessivamente Até que numa dessas tentativas Até quebrou A turbina quebrou justamente Quando eu montei o módulo Que ele tinha comprado Eu não consegui nem testar O módulo dele Eu saia Acelerei a caminhoneta E já deu o BO, né? A turbina quebrou o eixo O que que acontecia Quando tava com o módulo dele A turbina não entrava Ficava chocho E daí tu ficava ali assim Quando chegava Uma certa parte assim Parece que desentupia Parece que desentupia Um cano assim E a turbina entrava Assim, mas entrava Entrando, né? E já porque o giro Tava alto, né? Entrava Enchia daí o motor Tu baixava a rotação Tu tava com o problema de novo Né? E assim tu ia Mas era Era fato, né? Tu saia sempre com o carro Morto Tu nunca saia com o carro bom E depois apresentava o problema Não O problema era constante Era de vez em quando Que a turbina entrava Quando tava com o problema Né? Quando o problema era presente Beleza? Então Tá resolvido Tomara que Que fique resolvido, né? Que não dê problema, né? A gente não quer o problema A gente quer que Fique tudo certinho aí Beleza? Essa é a história aí O final da história Da caminhoneta do Fabrício Ah, outra coisa, tá? O Fabrício Não é por causa do problema Tá, pessoal? Não é por causa do problema Porque é o seguinte O Fabrício Quando Teve a outra vez Que ele esteve aqui Teve me visitando aqui Ele disse que tinha que fazer Uma revisão na caminhoneta Ele já tava vendendo A caminhoneta, tá? Ele já tava Já tinha falado Em anunciar a caminhoneta Pra vender E ele me pediu Pra fazer propaganda Pra ele aqui na Aqui na Na Da caminhoneta dele, tá? É Não é porque Deu esses problemas Tudo Ele queria resolver O problema Olha a atitude Do Fabrício Ele queria resolver O problema da caminhoneta Deixar ela boa Pra vender ela boa Ele não queria vender Ela com o problema Porque você sabe Que é problema, né? Vender um carro Com problema É problema Principalmente Se tu vende Pra um cara Mais perto Da tua casa Conhecido Como é que tu vai vender Um carro Com problema Não tem, né? Então a gente resolveu O problema E agora pra isso aí Então a caminhoneta Quem Quem quiser Ficar com a caminhoneta Do Fabrício, tá? Eu vou deixar aqui embaixo No vídeo aqui O contato dele Vou falar com ele, tá? Ele não me autorizou Ainda a botar Mas se tiver um contato Aqui debaixo É o contato do Fabrício Vocês podem entrar com ele Vocês viram a saga aí O que foi feito na caminhoneta Foi tudo muito bem feitinho Tá, pessoal? Muito bem feitinho Até jogo Jogo no ar aí Assim, ó Se o Fabrício Autorizar Botar o telefone aqui Ou eu vendo Tanto a minha caminhoneta Porque Ou a dele Porque eu queria Ficar com a caminhoneta dele Eu compro A caminhoneta dele Tá? Gostei demais Da caminhoneta Ficou muito boa Caminhoneta muito forte Então Não é que eu tô Vendendo a minha caminhoneta Mas se Se alguém tá procurando Uma caminhoneta Eu vendo a minha Pra ficar com a dele Só pra dizer Pra vocês Que a caminhoneta É boa a caminhoneta Não é ruim É uma caminhoneta bem inteira Tem mais algumas coisinhas Pra fazer? Tem Todo carro tem Todo carro tem Algumas coisinhas Mais pra fazer E Mas é detalhes Entende? Então não é muita coisa Pra fazer E Então Daí vocês vão entrar Em contato direto Com o Fabrício E negociar com ele Direto Porque a caminhoneta É dele Não é minha Não é eu que tô vendendo A caminhoneta Aí ele tá vendendo Mas a atitude dele É certa Vender um carro Que foi revisado Pra vender Ah, você falou Que tem umas coisinhas Pra fazer Sim Tem umas coisinhas Tem umas gotinhas De óleo pingando No chão Tem Tem uns acabamentos Que tá faltando Mas isso é coisa Que você Negocia com o Fabrício Beleza? Então tá aí Se você Não quiser comprar Do Fabrício Se quiser comprar A minha Eu compro A do Fabrício Vendo a minha Porque não tem lógica Eu comprar duas caminhonetas Né? Se eu tivesse um comprador Tivesse um negócio Com a minha Eu ia fazer a proposta Pro Fabrício Sim Porque eu gostei Da caminhoneta dele Beleza? É outra coisa A minha tá toda equipada Também Já tem Já tem pneu alto Tem lift de altura Tem Tem bagageiro Tem farolete em cima E tem mais umas coisas Que eu ia botar nela Vou colocar, né? Vai ficar massa Mas Se aparecer comprador Eu vendo pra comprar essa aqui Tá? Porque a caminhoneta dele aqui É boa Não tem Não tem problema Beleza? Bom, é isso aí, pessoal Acredito que vocês Tenha Tenha Gostado desse vídeo aí Não deu pra mostrar Tudo que eu queria Ter mostrado Dessa caminhoneta Mas é isso aí, tá, pessoal? Era problema no chicote Da caminhoneta Tem que ser no conector, né? Porque não tem Outra explicação, né? E vamos botar ela pra rodar aí Vamos entregar Porque ela não apresentou mais o problema Agora, né? Com o módulo que tinha problema E agora Acredito que vai ser só a alegria Do Fabrício Agora, quando o Fabrício andar Com essa caminhoneta Não sei se ele não muda de ideia Tá? Não sei se ele não muda de ideia Quando ele Ele andar com essa caminhoneta Porque quando ele andar com essa caminhoneta Ele vai ver a fúria Que é essa caminhoneta Ela é nervosa mesmo Que coisa boa de andar com um carro assim, né? Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E ele geralmente quer, né? E a gente poder mostrar mais Esses problemas aí Que acontecem na vida do cara Uma caminhoneta que ficou bastante tempo Aqui na oficina As trackers tem ficado bastante tempo Por causa de peça O problema às vezes é bem complicado De resolver Mas a gente tem resolvido Graças a Deus E é isso aí, pessoal Não vou enrolar mais aí Que esse vídeo aí Já ficou muito grande Beleza? Então, até o próximo vídeo aí E que a caminhoneta do Fabrício Fique desse jeito que tá Boa Como a gente vai entregar pra ele Beleza? Bom, pessoal A gente encerrou o vídeo aí do Fabrício, né? Mas eu me senti Eu me senti na obrigação De contar uma coisa aí pra vocês Que aconteceu aqui na Total Mecânica Em relação à caminhoneta do Fabrício E não poderia encerrar Essa série de vídeo aí Sem comentar com vocês O Fabrício O Fabrício fez uma reclamação aí Da caminhoneta dele, né? Depois que ele tinha levado a caminhoneta Que a gente não tinha trocado O óleo da caminhoneta dele Pois é, pessoal Os erros acontecem, né? A gente jamais ia fazer Um papelão desse, né? De não trocar o óleo Da caminhoneta do Fabrício Mas a gente não trocou E cobrou, tá, pessoal? Então isso é uma coisa muito chata Principalmente pra nós Em relação a nós Oficina com o Fabrício Uma coisa bem chata Pessoal, eu podia esconder isso aí De vocês Podia simplesmente não Não contar essa história Pra vocês Mas é a história de erro E como a gente gosta de tudo Transparência Dentro do serviço Dentro de tudo Uma transparência bem grande Me senti na obrigação De falar isso pra vocês Não precisava estar contando A gente já acertou Com o Fabrício tudo Acredito que O Fabrício tenha entendido, né? Não conversei mais com ele A reclamação ele fez Quando a Rosa A Rosa me chamou e mostrou A gente tá bem atucanado Com o serviço aqui E na mesma hora Eu disse pra Rosa Vamos ver o que aconteceu De errado, né? Porque na hora Eu nem eu tinha certeza Se a gente tinha trocado ou não, né? Tava na ordem de serviço A gente catou a ordem de serviço Aqui da caminhoneta Tá, pessoal? E porque como é que funciona A nossa ordem de serviço Eu era pra ter pegado Uma ordem de serviço aqui Deixa eu ver se tem Uma ordem de serviço aqui Que não seja tão grande Aqui, ó pessoal Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Uma ordem de serviço Não quero mostrar muito Que isso aqui Eu não sei de quem é que é Essa ordem de serviço aqui Tá? É uma ordem assinada De repente pode ser até A do Fabrício aqui Na realidade é a ordem de serviço Do Fabrício Mas não é a ordem Nossa aqui na extrema Da oficina Porque a nossa Fica toda borrada O que que acontece Cada 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 item Que foi solicitado Pra se fazer A gente quando apronta O serviço ali A gente bota ok No serviço Tá? Pra vocês entenderem Pra gente ter uma coisa O que foi feito O que não Pra gente não se perder Porque são Vários carros Dentro da oficina Cada um tem a sua ordem De serviço Pra gente controlar Com a demora Que que aconteceu O serviço As caminhonetas Ficou 70 dias Dentro da oficina Aqui tá pessoal Pra gente conseguir Resolver o problema Que não é só O problema Né? As trackers Tem os problemas Das trackers Que é Demora pra vir peça Né? A gente fez uma parte Da caminhoneta Do Fabrício Apareceu a parte Do alternador É outro problema Né? Que foi até Fazer funcionar E tudo Tudo vai amarrando E contribuindo Pra levar Um tempo longo Né? E depois que tava Tudo pronto Por isso que houve O corte do vídeo Acho que eu já expliquei Isso aí no vídeo Né? Porque Tava tudo pronto A caminhoneta E houve aquela Falta de potência Que ainda insistiu Mesmo comprando Módulo Fazendo um monte de coisa Eu vou deixar claro Que eu negociei O módulo Com o Fabrício Tá? O Fabrício Paguei o mesmo valor Que ele pagou lá Não tive Nada de 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 desconto Do Fabrício O Fabrício Não pediu desconto Que foi Foi justamente Isso aí que ele Legou também Né? Bye E o cara Perdi a tampinha E o cara Fazer Uma tremenda Uma sacanagem Né? Mas não foi sacanagem Tá, pessoal? Não foi sacanagem Naquele Vucu-vucu De arruma E tal A gente esqueceu De fazer duas coisas Que foi trocar o óleo E fazer a higienização Da caminhoneta Que a higienização A gente deixa sempre Por último Cara, não sei o que Que aconteceu Ficou sem fazer Mas a gente tá aqui Né? Pra esclarecer É isso aí A gente devolveu Tanto dinheiro A gente A Rosa falou Com o Fabrício Se ele quisesse Vim aqui Mas a gente sabia Que ele não ia vir Porque é longe Pra vir, né? E Se ele quisesse Vim fazer A troca de óleo Aqui Que foi um esquecimento Depois já vou contar O que houve na panilha, né? Houve um esquecimento Ali A gente devolveu O dinheiro Já no ato Ele reclamou Só fomos ver O que tinha acontecido E realmente A gente devolveu O dinheiro, tá, pessoal? Tanto da higienização Quanto da parte do óleo Filtro de óleo Tudo A gente devolveu tudo O dinheiro Ali onde é que tava A troca do óleo Era pra ter um ok ali Na coisa E não tinha, tá, pessoal? Ficou em branco ali A troca de óleo E a higienização Que não foi concluído o serviço Tava na ordem de serviço E a Rosa Botou como tava Na correria Ela deve ter Passado Porque ela conferiu Tá O desenho dela Todo conferido Mas ali A troca de óleo Era pra ela ter travado E ter visto O que tinha acontecido Então foi um erro Aqui dentro, né? Na realidade Dois erros, né? Porque Deveria ter sido trocado Porque tava na ordem de serviço E aqui dentro do escritório Quando foi conferir A ordem de serviço Pra fazer a conta Passou-se despercebido Eu não tenho Acho que a Rosa De repente Até porque a caminhoneta Já foi Não sei se ela Arquiva isso aí Também não conversei com ela Que eu ia gravar isso aqui agora E eu preciso terminar o vídeo Mas eu queria deixar isso aí pra vocês Tá, pessoal? A gente A gente Erra também, tá? A gente nunca é perfeito aqui Eu acho que é um dos Únicos canais aí Único não Um dos únicos canais Vamos dizer assim Que posta as coisas Que erra, né? A gente erra Quem nunca errou Que se pronuncia aí, né? Eu nunca fiz nada de errado E a gente só pede desculpa Pro Fabrício, né? Pedir desculpa Aqui em vídeo mesmo Não era pra ter acontecido Bom, ele sabe disso Porque ele viu que a gente já Logo já Não teve Discussão nenhuma Não teve nada Simplesmente a gente já entendeu E se tocou, né? Porque Quando Porque eu não fiz a troca O Jonas não fez O Anthony não fez Então Quem tava trabalhando Mais na caminhoneta Era eu Não vou jogar a culpa nos outros O Jonas ajudou bastante Na caminhoneta Principalmente Nesse finaleiro aí Que tinha que tirar módulo Testa isso Testa aquilo Testava fio E coisa Ele ajudou bastante E passou despercebido Essa é a grande verdade Mas A gente Insistir no erro É burrice, né? A gente tem que consertar O que a gente fez ali Outra coisa que a Rosa Perguntou pro Fabrício Se tinha dado algum dano Na caminhoneta Qualquer coisa Era por nossa conta aqui Beleza, pessoal? É isso aí É Eu me sinto mais aliviado Falando isso aí Porque É uma transparência Que a gente sempre tem Aqui na oficina Aconteceu Não era pra ter acontecido Mas O que que vai fazer Depois que entregou o carro Que já Que ficou pra trás Não tem o que fazer, né? É só tentar consertar O erro Aí o Fabrício Entrou num Provavelmente foi num posto de gasolina Uma troca de óleo aí E executou A troca de óleo Da caminhoneta dele Beleza, pessoal? É isso aí Pedir desculpa de novo Pro Fabrício Vamos cuidar aqui A gente já tá mudando Caso desse erro Do Fabrício aí A gente já tá mudando A política aqui Dentro da Da oficina Vai ser cobrado mais Tanto de Do um Quanto do outro Quanto de mim Quanto da Rosa Quanto do Jonas Nós todos Vamos ter que se puxar Pra não acontecer isso aí Tá? A gente sabe que Depois que o Jonas Veio pra cá O serviço da Rosa Ficou um pouquinho mais Puxado Vamos dizer assim, né? Porque a pintura Ela era mais lenta Pra entrar as coisas Pra fazer aqui, né? Dentro do escritório E a Rosa agora Com o Jonas aqui Sai mais carro, né? Ficou mais Afunilou mais nela O problema Então aí já começa A dar os erros Então a gente vai ter Que ajudar ela, né? E conferir Essa planilha Antes de trazer pra ela Fazer uma conferência E outras coisitas mais Que a gente vai mudar Interno da oficina aí Beleza, pessoal? Então Um abraço aí A todo mundo As desculpas aí Pro 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 Fabrício, né? Não foi intencional Jamais faria isso Deus o livre Não é O nosso trabalho aqui Fazer esse tipo De serviço aí Mas Aconteceu E acredito que o Fabrício Tem entendido Beleza? Boa noite a todos aí E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau